Manhã Comunitária. Entrevista. Oito horas e quarenta e seis minutos, terça-feira, três de setembro de dois mil e dezenove. Eu tenho aqui representantes do Lions, a Neuza Strasburger e também a Tatiana e Marcel representando o Conselho das Mulheres Empreendedoras da CISA. Bom dia, Neuza. Bom dia, Dani. Bom dia, Tati. E também a todos os ouvintes da Rádio Comunitária. Bom dia, Tati. Bom dia, bom dia, Neuza. Bom dia, Dani. A Tati aqui já é da casa. Ela tem quase a chave aqui do salão, né, Tati? Que bom que vocês vieram de novo sempre trazendo bons conteúdos, boas notícias aqui para os ouvintes da Rádio Comunitária. Quando a gente abre para entrevista, o pessoal já fica pensando, ah, o que vai ter de legal agora, né? Então, elas vieram aqui contar para a gente sobre o Bazar Solidário. Vocês se lembram, gente, o ano passado teve esse Bazar Solidário promovido aqui também pelas meninas e tal, pela CISA. Foi um sucesso, né, Tati, o ano passado? Foi. Esse ano, então, o Conselho da Mulher, em parceria com o Lions Club e a Associação Comercial, está trazendo o segundo Bazar Solidário. Realmente, Dani, ano passado o Bazar Solidário foi um sucesso e nós conseguimos doar 10.500 reais para o OPECAM. Superou muitas expectativas, né? Superou, com certeza, né? Porque foram cinco dias, né, de bazar. Uhum, eu lembro. E isso é muito bom, porque além da gente promover essa doação, a gente também ajudou a população de Santa Helena, porque as pessoas puderam aderir às mercadorias, enfim, não eram só roupas. Não. Tinham até móveis, tinham, né, eletrodomésticos, a partir de dois, cinco, dez reais. Foi muito legal. Então, por um preço bem acessível. Todo mundo se beneficiou, né? Exatamente. Agora, explicando um pouco sobre o evento, Neuza, vai acontecer aqui em cinco datas diferentes, daqui a pouco a gente vai passar, mas vamos explicar para o pessoal como é que funciona, né? Quem tem aí em casa eletrodomésticos, roupas, calçados, acessórios, decoração, brinquedos, móveis, livros, recolhe esse material e faz a entrega em alguns dos pontos de coleta, que a gente vai passar aqui para vocês também, para que esses materiais sejam comercializados no bazar, é isso, né? Isso. O lema da campanha também é doe o que você ainda usaria. Então, porque, assim, as coisas que serão doadas também serão vendidas e esse dinheiro será, então, em prol ao Hospital Opecã e também ao Hospital Atitude, né? Que a gente fez, então, uma parceria de 50% para cada entidade esse ano e, então, o Hospital Atitude entrou em contato conosco, com o Laios Clube, né? E a gente colocou também aos sócios do Laios essa possibilidade de a gente estar ajudando, então, o Hospital Atitude. Então, esse ano a gente vai destinar, então, 50% para o Opecã, né? Que atende muito as pessoas aqui do nosso município, acho que faz um trabalho fantástico. E também, então, ao Hospital Atitude, então, 50% para a compra do Enxoval, do centro cirúrgico, que foi um pedido que eles fizeram para nós. Que interessante. Afinal de contas, vocês promovem esse evento e não tem nem como calcular, não tem nem como mensurar e ter ideia de quantas outras pessoas futuramente vão ser beneficiadas, né, Tati, com esse projeto? Isso. A ideia do Bazar Solidário, justamente, é na data de outubro, né, alusivo a outubro rosa, nós escolhemos essa data, para promover essa ação social. E como você falou, né, Dani, é muitas pessoas que se beneficiam, porque a gente doando, você já está promovendo, a doação ela faz bem, para quem doa. Para quem compra barato, também, vai estar se beneficiando com aquele produto, né? E depois esse dinheiro também vai beneficiar, por exemplo, as entidades. E as pessoas vão se beneficiar das entidades, porque se a população não se unir, como é que a gente consegue manter essas entidades? Elas precisam do apoio, da ajuda da população. Tá certo. Isso é importante. Porque o Hospital Atitude, ele não tem fins lucrativos, né? Então, por isso que a população, ela precisa também ajudar a manter o Hospital Atitude aqui em Santa Helena. Sim, ela faz uma assistência muito, muito eficiente aqui em Santa Helena, com cirurgias, atendimento 24 horas, né? Um serviço muito bonito dessa Fundação Sem Fins Lucrativos, que é a Fundação Atitude, que eu acho que é lá de Cascavel, se não me falha a memória. A central deles é lá em Cascavel. E também é o PECAM, que o pessoal conhece muito aqui a qualidade do trabalho e a importância, né? É, e esse dinheiro, Dani, ele vai pra casa de apoio da OPECAM, né? Só pra esclarecer melhor. Porque as pessoas, por exemplo, vão daqui a Cascavel fazerem uma cirurgia. E essa casa de apoio, ela acolhe essas pessoas. Então, esse dinheiro vai justamente pra manter essa casa de apoio, com alimentação, água-luz, material de higiene, né? A gente sabe o custo que tudo isso tem. Então, esse dinheiro vai pra esse fim. E, com certeza, muitas pessoas de Santa Helena vão se beneficiar com isso também. Legal. Então, segunda edição do Bazar Solidário, doi o que você ainda usaria. Lembrando aqui, ó, pode ser livro, móveis, brinquedos, decoração, acessórios, calçados, roupas, eletrodomésticos. Vamos para as datas, então. Não, primeiro, os locais de coleta. Aqui na Rádio Comunitária, a gente vai ter um ponto, né? Nós temos também o ponto em que vai ser a própria, o próprio bazar, né? O próprio bazar, é. O próprio bazar, ele vai acontecer no mesmo local do ano passado, que é na Avenida Brasil, na Baixada Amarela, antiga Água Solo. Fica ao lado da Academia Start. Antiga Friends, né? Isso. Bem fácil o acesso. Então, as pessoas podem entrar em contato com a Sonivete, que é a dona da sala. O telefone, a gente vai estar rodando o folder online e o telefone, ele está logo abaixo do símbolo do Lions Club. E podem deixar lá, podem deixar com as conselheiras do CME, na Associação Comercial, com os leoninos, né? O pessoal do Lions. Aqui na Rádio Comunitária, enfim, ligue. Lá na Água e Cerâmica, vai ir. Isso. Também podem deixar as doações lá comigo, né? Com a Carol, com a Poliana também, né? Legal. Isso. Deixando, né, Neuza, em pontos. Sim. Avisam a gente, o pessoal da CIS aqui da rádio, a gente coleta, a gente busca. Ótimo. Tenho certeza que vai ser sucesso. Agora, as datas do Bazar Solidário. 4 de outubro, da 1h30 até as 19h. Vamos ver que dia da semana que vai cair. É uma sexta-feira. Uma sexta-feira. Ótimo. 5 de outubro, então, sábado, das 9h da manhã até as 4h da tarde. 6 de outubro, então, domingo, das 9h da manhã até o meio-dia. 8 de outubro, vai cair numa, deixa eu ver aqui, 18 de outubro, numa sexta-feira também. Numa sexta-feira. Dá 1h30 até as 19h. E dia 19 de outubro, então, sábado, o último, último dia do Bazar, num sabadão, das 9h da manhã até o meio-dia. Segunda edição do Bazar Solidário, promovido pelo Lions, pelo Conselho da Mulher Empreendedora e também pela ACISA. Legal demais. Boa sorte, meninas, aí, nessa empreitada. Dada a largada, então, as coletas, né? O pessoal pode começar a fazer aquele faxinão em casa. Bom, só de abrir o armário e tirar o jogo de copo, né? Que ganhou. Isso aí, agora os cobertores, né? Cobertores. Começa a esquentar. É, aquele sapato que comprou e não usou, aquele livro que já leu e não precisa mais, né? Isso, e vale tudo, né? Doe o que você ainda usaria, mas que tá lá paradinho e você não tá mais utilizando. Legal. Muito bem. Sucesso aí pra essa edição do Bazar Solidário. Nós vamos colocar na nossa agenda, tá? E vamos comentando também ao longo da programação. Lembrando que é uma campanha aí alusiva também ao Outubro Rosa, né? Isso. Uma campanha bastante forte aqui na nossa região. Certinho, Tati? Tá bom? Certo, Dani, obrigada. Neuza, mais alguma coisa? Eu só quero, então, agradecer, desde já, as pessoas que vão fazer as doações, serão todas muito bem-vindas. E eu quero dizer também que doar é um gesto de amor. E a gente vai fazer com muito amor, com muito carinho, pra poder também ajudar e beneficiar as pessoas que mais precisam, né? Muito bem, legal demais. Por isso que vai dar certo, né, Neuza? Vai, vai dar certo. Com certeza já é sucesso, né? Com certeza, já deu. Tati, brigadão, viu? Boa sorte. Obrigada, Dani. Obrigada, ouvintes. Qualquer coisa, estamos aí. E aí, pessoal, olha, já separa aí, tá? O que vai doar pro Bazar Solidário. Ponto de coleta aqui na Rádio Comunitária também.